Olá, eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga e especialista em voz e eu tenho uma pergunta para você. Você está conversando com alguém, contando uma história, de repente esqueceu aquela palavra super importante e deu um branco. Já aconteceu isso com você? Provavelmente sim, a palavra está na ponta da língua, está quase saindo. E você esquece, o que fazer nessa hora? Que estratégia a gente pode usar para se sair bem? Confira três dicas para você driblar o branco na hora de falar. E a primeira dica é usar um sinônimo. Qual outra palavra que tem um sentido parecido com essa que eu esqueci? Por exemplo, se eu quero dizer a palavra lindo e esqueci, o que eu posso usar no lugar do lindo? Lembra alguma palavra que seja parecida? Belo, bonito, formoso, essa é uma estratégia bem interessante. Outra dica é a gente explicar usando outras palavras. É até interessante contar a história, trazendo detalhes, até que a pessoa vai entender aquilo que você quis dizer. E a terceira dica é usar uma expressão que é bastante usada aí na TV, no rádio, com pessoas que falam bastante em público, para a câmera, que é usar a expressão ou melhor. Eu errei o que eu quero falar, eu não lembrei qual é a sequência da história. Eu digo ou melhor. E aí retomo a história desde o início, porque assim eu tenho uma nova chance de estruturar, de lembrar as palavras que são as melhores para aquele momento. Ah, e se você errar em alguma palavra, em alguma situação, não se cobre demais. Todo mundo erra. A gente não é robô, a gente é humano. Então sempre é uma nova chance da gente reformular e ter um resultado legal. Gostou das dicas? Então curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. E te vejo muito em breve. Até lá!